Oi, vamos ver se eu consigo fazer um vídeo rapidinho para três etapas. Primeiro, eu quero completar aquilo que eu mostrei no projeto do canal, né, atualização 11, que foi a última que eu fiz, mostrando que alguém me pediu os tijolões que eu tenho, né, que eu me propus ler, que são os livros que eu ainda tenho nas estantes por ler e que tem mais de 500 páginas e que eu disse que eu não tinha localizado todos, e aí eu vou mostrar os que eu localizei, que estão no projeto Tijolões. Esse aqui, antologia de poesia francesa, é do século IX ao século XX, a tradução e a seleção é do Cláudio Veiga. Eu já tenho esse livro aqui há um bom tempo e ainda não comecei a ler, mas faz parte do projeto. Esse aqui também, que eu nem anotei dentro quando foi que eu comprei, esse do Humberto Eco, o Baldolino, que nessa edição Pocket são quase 600 páginas, não tem nem a nota dentro quando eu comprei, sei que tem bastante tempo. Esse aqui, que tem mais de 600 páginas e que eu já mostrei num vídeo anterior, que ele começou a integrar o projeto Tijolões, esse volume aqui que é a ver com sociologia, né, Estudo de Sociedade, no caso Sociedade Americana, Domados, da escritura Susan Falude, Como a Cultura Traiu o Homem Americano. Esse aqui, que é um romance que eu ganhei da Bia, tem bastante tempo, foi em 2013, e é um romance policial até, do Fábio Shiva, o sincronicídio, que tem mais de 500 páginas. Sendo romance policial, já era para eu ter lido, mas qual o problema toda vez que eu abro o sincronicídio? Eu vejo esses símbolos de tabuleiro de xadrez aqui, e tem uns sinais aqui que eu acho que são do Xing, né, aí eu sempre fico com a impressão que vai ser uma coisa tão complicada que apesar de ser romance policial, com essa extensão, né, e com esse tipo de símbolo dentro da história, eu sempre fico achando que eu vou ficar voando a maior parte do tempo, aí por isso que eu ainda não peguei, porque sendo um romance policial já era para eu ter apanhado, né, mas ainda está na pilha o sincronicídio. E, por último, outro que já tem um tempinho que está na pilha, que eu comprei na Bienal de 2013, e que é enorme também, com mais de 500 páginas, História do Cinema, do inglês Mark Cousins, Dos clássicos mudos ao cinema moderno, uma edição da Martins Fontes que eu comprei com 50% de desconto quando eu comprei no estande da Martins Fontes, na Bienal do Livro aqui no Rio, em 2013. E eu estou lendo, né, como eu terminei o Diário do Anoitecer, já tem vídeo no canal e tudo, O Novo Tijolão, que eu estou lendo desde junho, desde a metade de junho, mais ou menos, é Roto Maria Carpô, Ensaios Reunidos, volume 1, que, como vocês podem ver, é imenso, imenso, imenso. E ele tem 930 páginas, e eu cheguei na 300, 302 agora, ou seja, agora que eu estou entrando, que eu estou lendo quase um terço do livro. Eu não tenho pressa de ler esse livro, não marquei prazo para terminar, eu apenas estou dando prosseguimento ao projeto de Tijolões, e estou lendo mais um Tijolão, um Tijolão de mais de 900 páginas. E aí, eu comprei e recebi alguns livros, né, eu comprei A Fórmula do Amor, da Elizabeth Cantel, Segredos de Jane Austen para os relacionamentos, porque eu li, alguém tinha colocado esse livro no Scooby, né, e aí eu vi a sinopse e achei muito interessante, e comprei pelo site da Saraiva. Já chegou. O único sinalzinho é que a Saraiva está muito relaxadinha para enviar os livros. O livro veio todo sujo, não sei se dá para vocês verem, está sujo aqui, está sujo aqui embaixo. E aqui tinha até o preço colado, eu fui tirar, né, e ficou até uma marcazinha aqui assim, então, realmente, a Saraiva não está sendo tão atenciosa quanto deveria, em vista de que tem muitos sites vendendo livros atualmente pela internet, ela não deveria ser tão relaxada, né, na hora de enviar os livros. E eu recebi o cortesia da editora Pedra Azul, esse clássico brasileiro da Júlia Lopes de Almeida, A Intrusa, que eu aderi à campanha, né, para que A Intrusa saísse em livro, porque saía apenas em e-book, né, e aí tinha gente fazendo a campanha para que o livro saísse em livro mesmo, né, impresso, e eu aderi à campanha, tem um vídeo no canal sobre isso e saiu. E está lindo, absolutamente lindo o livro, lindo, 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 lindo. Esses aqui são os maravilhosos marcadores, né, da Pedra Azul. Quem conhece, já sabe que ela sempre manda, assim, né, os marcadores, absolutamente lindos, 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 lindos. Também recebi, esse aqui são, esses dois são lançamentos da editora Vestígio, que é uma editora dedicada a romances policiais. Ela está começando uma coleção, coleção Hitchcock, em que ela vai lançar, né, já está lançando os livros que, nos quais o Hitchcock se baseou, né, para fazer alguns dos seus filmes, né, foram escritos roteiros a partir desses livros. E aí tem, né, Vértigo, dos dois franceses, Bolon e Arcejac, que são dois escritores franceses, escrevem de parceria romances policiais, que é um corpo que cai, né, se transformou no filme um corpo que cai. E o outro é, que eu já estou lendo, A Dama Oculta, da inglesa Ethelina White, que deu origem ao filme A Dama Oculta, de 1938, que é um dos meus filmes favoritos do Hitchcock. Eu sei que a maioria das pessoas gosta mais da fase americana, né, onde tem, inclusive, um corpo que cai, que é um filme de 1958, se eu não estou enganada. O James Stewart e a Tia Kinovac, que é um bom filme, só que ele me deixa um pouco deprê. Mas eu vou ler o livro, o Vértigo. Mas A Dama Oculta é um filme que é de 1938, da fase inglesa, do Hitchcock, que quanto mais eu vejo, mais eu gosto. Inclusive, quando eu fui rever recentemente, alguns meses atrás, eu aumentei a minha cotação, né, que eu lembrava do filme, lembrava que tinha gostado, mas quando eu fui rever, eu descobri mais coisas nele para gostar. Então, é um dos meus filmes favoritos do Hitchcock, de 1938, o romance é de 1936, esse aqui, e é um dos meus favoritos dele, da fase inglesa. Talvez o filme da fase inglesa que eu vi, do Hitchcock, seja o que eu mais gosto. Tem outros que eu gosto, como Os 39 Degraus, por exemplo, mas a Dama Oculta é o meu só dó da fase inglesa do Hitchcock. Eu já estou lendo esse, que aliás, está muito bom. A terceira coisa que eu queria fazer era agradecer a vocês, que eu já estou agradecendo até atrasada, porque a gente chegou aos 7 mil inscritos no canal e passamos até. Como o YouTube estava assim com um contador meio maluco, de vez em quando ele colocava que eu tinha mais alguns inscritos, aí de repente aqueles inscritos sumiam, aí voltavam, aí sumiam, eu fiquei esperando ver se o contador do YouTube normalizava. E aí acabou passando. No momento, estamos com mais de 7.100 inscritos no canal. E aí eu queria agradecer a vocês todos, todos que têm divulgado o canal, todos que têm elogiado o canal, que têm recomendado, que têm compartilhado vídeos que gostam com outras pessoas nas redes sociais. E alguém já me disse, aliás, mais de uma pessoa já me disse que alguns dos vídeos do canal estão sendo usados até em aulas de literatura, em cursos, inclusive cursos online. Eu fiquei assim, fiquei bestificada, gente, fiquei bestificada. Eu fiquei, o quê? E aí eu saí até contando para uma amiga minha com qual eu trabalho na biblioteca, comentei isso com ela, depois eu fiquei assim, pô, que é ataque de vaidade da minha parte. Mas eu realmente fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente, embora esse não seja nem o propósito do canal, tá? É ser estímulo à leitura, né? Nunca tive a pretensão, ah, vão usar os meus vídeos para isso ou para aquilo. Mas eu não posso dizer, sendo absolutamente honesta, que eu não achei isso assim muito bacana, muito bacana e me deixou realmente, sei lá, me dizendo, só dizendo que eu me sinto muito recompensada, muito gratificada de ver que aquilo que a gente faz e a gente faz com amor, a gente faz porque gosta, tem um retorno assim de formas que a gente nem espera, né? Então eu quero repetir e repetir mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada a vocês todos que estão inscritos ou que acompanham o canal, mesmo não sendo inscritos, e que têm elogiado o canal, que têm compartilhado os vídeos, e que têm conhecido até vídeos do canal através de cursos, vou me achar, né? Eu falei para a Marta que ela e as pessoas que me elogiam nesse canal vão me estragar, ela disse que não, né? Esperemos que eu não fique estragada. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu queria encerrar esse vídeo dizendo apenas isso. Muito, 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 muito obrigada a vocês todos. Passamos dos sete minutos. É só.